Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo de life hack Pra quem não sabe o que é life hack Life hack é quando você vê alguma coisa E testa pra ver se vai dar certo ou não E hoje eu vim fazer o life hack da formiga Aqui ó, já peguei duas formiguinhas E o que que tem que acontecer? A gente tem que colocar a formiga no papel Tem que fazer um círculo e ela tem que ficar presa dentro do círculo Vou deixar aqui pra vocês verem melhor Vamos ver se vai dar certo Fica aqui, fica aqui, fica aqui E eu tenho três tipos de caneta A tradicional A canetinha e o marca texto Vou testar com as três, gente Com a caneta tradicional não deu certo não, gente Com a canetinha também não, pessoal Vamos ver com o marca texto Também não deu certo, gente Então deixa eu pegar aqui porque vai ser uma soma aqui no meu quarto Deu errado esse life hack, gente Quê, 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 quê Vamos pro próximo life hack O próximo life hack é o life hack da coberta Vou colocar a foto aqui no vídeo da foto da umfaz, eu não lembro o nome dela, gente Mas a foto vai estar aqui no vídeo pra vocês Mas a foto vai estar aqui no vídeo pra vocês saberem Ó, o life hack é assim Você faz, tipo, passando aqui, ó E fica bem marcadinho, né Você tem que enrolar até essa marcação Na metade Depois você enrola a outra ponta Ele vai ficar desse jeito assim Daí, depois que você fez isso, você vira assim Você pega, pra mim, desmanchar esses cobrinhos aqui Daí você vai dar um nó na coberta Você não faz muito apertado, gente Porque você vai ter que encaixar essas pontas aqui nessas emendas Tá bom? Ó Daí você pega esse, esse, aqui Essa ponta A ponta E encaixa Aqui Ó o vento, gente Ó, meu Deus, eu acho que isso life hack da vez é certo Eu acho Daí eu também tava confiante Daí você pega a outra ponta também E encaixa na outra emenda Não encaixa na mesma Na verdade é a mesma Só que é o outro lado dela Ó, deu certo Esse life hack, deu certo É que ficou meio feio Porque eu não sei fazer Mas olha isso Deu certo, né, gente? Tá mais ou menos parecida Então, aprovado! Vamos pro próximo Então, esse aqui é o life hack da Pimenta do Rio Ó, gente Vai sair um pouquinho do barulho do trator Porque meu pai tá trabalhando Mas não tem problema nenhum É... O que que tem que fazer? Tem que jogar um pouquinho de água aqui dentro E um pouquinho de pimenta do reino Daí Eu vou ter que botar um pouquinho de detergente no meu dedo E pela aqui E tem que afastar a pimenta do reino Tá bom, gente? Então, vamos lá testar Colocar um pouquinho de água aqui Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Vamos lá Tá em pó, essa aqui Passa bem no meu dedo Agora? Passa bem no dedo Eu queria colocar um detergente no meu dedo Se eu não tava fechado Será que vai dar certo? Agora é a hora Passa no dedo Na ponta do dedo inteira Que legal Eu não acredito nisso Afastou Nossa, gente Esse lacrack tá super aprovado Foi muito legal Vamos pro próximo Tô até sem palavras Fala pro pessoal que já veste assistindo Pra eles testarem fazer em casa Sim, gente Tenta fazer em casa Daí você deixa aqui no comentário Se deu certo Seu ou não Porque às vezes é a pessoa mesmo, né? Então vamos pro próximo Gente, esse aqui é o moleque aqui da canela Vou fazer junto pra vocês Parece uma mágica, gente Vai ser uma surpresa Colocar aqui a canela Colocar aqui Tem um pouquinho Depois eu lipo também Tá pronto Tá pronto Vamos lá Um Dois Três Ah, não Ah, não Não acredito Não tô Acreditando Gente É mentira E meu Deus Tá seco Tá seco Tá seco Gente De todos Eu gostei mais desse Super Hiper Aprovado Vamos pro próximo Gente, esse é o último live hack Eu já tô aqui na página do meu canal Pra testar Olha É assim Às vezes na sua casa já não tem Mais pilha grossa, sabe? Só tem pilha Palito E aí? Como é que você vai usar o controle? Você Esse live hack É pra funcionar Com uma palito E uma grossa Vamos ver se vai dar certo E pra isso a gente também vai precisar de papel alumínio Vou pegar um pedacinho aqui Pronto Daí a gente bota aqui Não na parte da molinha Mostra aqui A gente bota Não na parte da molinha A gente coloca na outra Daí a gente pega a pilha É a palito É A gente pega a pilha palito E encaixa ali Se der certo, gente Vai ser muito útil Espera aí Vamos ver Ah não Não Isso não é possível Isso não é possível Deu certo Deu certo, gente Esse live hack foi pra fechar com chave de ouro Aproveito Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações Clicando no sininho Compartilhe esse vídeo com seus amigos Beijo no coração Tchau 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 Tchau